Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo eu estou trazendo para vocês antes e depois de o pequeno Stuart Little ou apenas Stuart Little 2, que é um filme de 2002, bem antigo, já se passaram quase 18 anos aí e eu resolvi trazer, dando seguimento aos vídeos de antes e depois de filmes que estão passando aí na TV aberta recentemente. Lembrando que esse filme aí passou no dia anterior, do dia que vai ser postado esse vídeo, porque o dia anterior a esse vídeo foi postado outro vídeo que eu pensei que faria um pouquinho mais de sucesso, mas era melhor eu ter postado esse, mas infelizmente eu tenho que postar no outro dia para dar seguimento e seguir a nova reta. O vídeo anterior a esse foi Viagem ao Centro da Terra, o filme antes e depois, que é um filme que passou na Globo, já esse filme aqui, o pequeno Stuart Little, provavelmente vai passar na Record aí na sexta-feira, passou na Record na sexta-feira, e ainda vou dar seguimento aí no domingo e na segunda aí já tem vídeo preparado para vocês. Então eu já queria muito pedir a todos vocês que deixem bastante like aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum conteúdo que eu enviar aqui diariamente. Também lembrando aí de clicar na aba do canal e verem outros vídeos que eu enviei recentemente, como por exemplo, Sam & Cat, O Bom Doutor, O Incrível Hulk e Os Smurfs, todos os filmes aí que passaram recentemente na TV aberta. Então, sem mais delongas aí, bora pro vídeo! O título original do filme, Stuart Little 2, mudou para No Brasil e Portugal para O Pequeno Stuart Little 2. Esse é um filme estadunidense de 2002 do gênero aventura e comédia familiar, dirigido por Rob Minkoff. O filme é a continuação do Stuart Little 2, de 1999. O filme arrecadou cerca de 170 milhões em todo o mundo e teve boas críticas por parte dos críticos especializados. O filme ainda é um filme de ação live-action CGI da família. O filme também é... Desculpem, o filme foi baseado na história original de 1945 de livros infantis por E.B. White e as estrelas Gina Davis, Hugh Lowry e Jonathan Lipnick. Juntamente com as vozes de Michael J. Fox, Nathan Lane, Melanie Griffith, James Woods e Steve Zarr, Zem. Situado 3 anos após o primeiro filme, o Stuart Little e o gato da família Snowbell devem salvar um pequeno pássaro chamado Margalo, de um falcão do mal conhecido como The Falcon. O filme foi lançado nos cinemas em 2019 de julho de 2002 pela Columbia Pictures e arrecadou 170 milhões em todo o mundo, sendo que no orçamento foi 120 milhões. Ou seja, arrecadou... está regular aí na arrecadação de fundos. Foi seguido por um terceiro filme, uma sequência direta ao vídeo, intitulado Stuart Little 3, Call of the Witch, chamado Selvagem, de 2005. No entanto, ao contrário dos dois primeiros filmes, que eram híbridos de ação e animação ao vivo, o terceiro foi totalmente animação. Na bilheteria, o filme teve um fim da semana de abertura bruto de 15 milhões, desculpem, é 15 milhões. O total doméstico foi de 65 milhões e o total mundial foi de 170 milhões contra um orçamento de produção estimado em 120 milhões. Já na recepção da crítica, o agregador de críticas Rotten Tomatoes, o filme tem uma taxa de aprovação de 81%, com base em críticas de 124 críticos especializados, com consciência de que Stuart Little 2 é uma sequela doce e visivelmente impressionante, que oferece entretenimento saudável para as crianças. Já no Metacritic, o filme tem uma pontuação de 66 em 100, com base em 29 críticas, indicando críticas geralmente favoráveis. O público pesquisado pelo CinemaScore atribuiu ao filme uma nota na A, na escala de A mais AF. Anne Honnady escreveu uma crítica positiva no The Washington Post, observando como o cenário idealizado do filme o torna familiar. Honnady elogiou as performances vocais The Fox, Griffith e Woods, em seus papéis como Stuart, Margalo e Falcon. Respectivamente, bem como a animação por computador dos personagens, os personagens animados se envolvem em tais movimentos naturais, e mais importante, exalam tal expressão emocional sutil, que eles combinam perfeitamente com seus colegas de ação ao vivo. Tom Sheen, do Chicago Reader, descreveu o filme como bastante estereotipado, mas elogiou suas piadas como hilárias, especialmente aquelas provenientes dos personagens de Snowbell e O Gato dos Littles. O filme ainda foi indicado para alguns prêmios, mas acabou vencendo apenas um. O de 2003, no Golden Trailer Awards, o festival, desculpem, é no Visual Effects Society Awards, um ano depois do filme estrear. De melhor animação de personagens em um filme live action, venceu o Tony Bancroft, David Scobie, Eric Armstrong e Sean Mullen. Esse foi o único prêmio que eles venceram aí em 2003. Agradeço a todos vocês que assistiram esse vídeo até aqui, se vocês tiverem gostado, deixem bastante like aí embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo que eu postei aqui recentemente. Também lembre-se de entrar aí na aba do canal e verem outros vídeos que eu postei recentemente também, porque eles são bem daoras, e vocês vão ajudar bastante o canal. Então, sem mais delongas, eu espero vocês no próximo vídeo, e lembrando que os próximos vídeos aí também vão ser continuação a filmes que estão passando na TV aberta. Então eu espero vocês no próximo vídeo, pessoal.